No Brasil, se falar que não tá sobra, eu digo logo é 5 News Bolsonaro passa o pack, passa, passa o pack Se já fuma um, até minha vez, você se back Quero fumar pack, senta com meu pack Se você não tá saco, tudo por baixo, pede Mas ia onde o filho chora, mas a mãe não vê Tamo ocupando o xaxato, eu sou no xixi